Alô você, bem pessoal? Cara, chegamos na aula de número 10, nessa playlist. Hoje é propagação do calor, você vai ver propagação do calor, condução, convecção e radiação. Essas três, tá? Eu espero que você aprenda bastante coisa hoje. Vai ter videozinho, vai ter canelações, vai ter de tudo. E espero que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e assista todas as vezes, quantas vezes você quiser. Beleza? Então bora pra aula, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vem, vem comigo! É isso aí, galera! Salve, 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 salve todo mundo aí que tá no canal. Que hoje é dia de propagação do calor. Vem comigo, ó. Forma de propagação. Eu já disse pra você que são três. Então vamos a elas, ó. O calor pode se propagar de uma região mais quente para outra mais fria. Sempre. Isso aí é regra. Pode ocorrer nos sólidos? Sim. Por condução. Pode ocorrer... Aqui, ó. Conduzindo aí, ó. Calozinho. Pode ser por convecção? Pode. Que é onde? Os fluidos, líquidos e gases. Ok. Olha só. Esse movimento aí, ó. Calor sobe, frio desce. Calor sobe, frio desce. Pega essa ideia. E por último, pode ser o irradiação. Que ocorre nos mesmos materiais e no vácuo. No caso aqui, ó. Uma fogueirinha. Você chegou perto dela, você sente o calorzinho. Não sente? Irradiação. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, por condução. Olha só. Condução, eu vou aquecer esse pedaço de material. Vamos supor que ele é de metal. Se você aquece, o calor tá saindo desta ponta para essa. Ou seja, do quente para o fio. Então, no regime estacionário, o fluxo de calor, fluxo, ele é constante. Pega essa ideia. Então, o fluxo estacionário, regime estacionário, é constante. Ou seja, a quantidade de calor dividido pelo tempo. Onde? Quantidade de calor é calorias e tempo em segundos. Ou, sistema internacional, joules por segundo. Que é conhecido também como watts. Watts. Que a gente chama watt. Eu não gosto, não. Prefiro watts. Bom. E aí, povo? Existe uma situação que nem sempre ocorre de forma estacionária. Eu posso ter uma barra que tem uma espessura maior, outra menor. Uma área menor, outra área menor, maior. Então, aqui, eu tenho essa área e essa espessura. Sendo assim, o cálculo do fluxo de calor vai ser K vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura. Onde esse K é a condutividade térmica do material. Condutividade térmica do material. Observe que a espessura é inversamente proporcional ao fluxo. Quanto maior a espessura, menor o fluxo. Então, nessas condições, se eu tiver esta área, observe que a espessura é bem menor. Enquanto que a área é maior. Certo? Hum. A área é diretamente proporcional ao fluxo. Enquanto que a espessura é inversamente proporcional. Vai ser do mais quente para o mais frio. Ou seja, na hora que eu aquecer isso aqui, ele vai ser mais rápido, tem maior fluxo. Por quê? Quanto mais rápido, maior o fluxo. Ou seja, tempo e fluxo são inversamente proporcionais. Espessura e fluxo são inversamente proporcionais. Certo? Mole, né, pessoal? Fluxo, K, A, delta, teta sobre E. Vem comigo, ó. Convecção. Na convecção, a gente vai ter líquidos ou gases. No caso, eu vou aquecer aqui, ó. Então, as moléculazinhas vão fazer esse movimento. Observe o movimento das moléculas. Elas estão subindo? Elas estão descendo? Elas estão fazendo um ciclo. Um ciclo. Um ciclo. E esse ciclo, você pode verificar que tem este empadramento aqui, ó. Tá vendo as moléculas? Onde eu vou observar o seguinte. Brisa litorânea. Hum, você tá lá no mar de dia. Você sente que você tá na terra e no mar. Você sente que a terra é mais quente que o mar. Então, você recebe um arzinho um pouco mais frio, mais gostoso durante o dia. Não é isso? Sim. Agora, e a noite? O que acontece? A noite ocorre o contrário. O mar está mais quente. Então, se o mar está mais quente, você está lá na terra, você recebe um ar mais quente. Ou seja, o calor faz o contrário. Certo? Tudo bem? Beleza? A mesma situação, você pode observar num refrigerador. Como esse aqui. Onde eu tenho a parte mais gelada, o congelador na parte de cima e aqui embaixo. Isso aí, cara, é mais a ideia daquelas geladeiras mais antigas. Essa aqui que é mais, não tão moderna, mas é mais nova. Você observa que todas as prateleiras são de vidro. E vidro é isolante térmico. Sendo assim, esse ar frio, ele sai por essas regiões que estão aqui, no refrigerador. Mesmo assim, a gente vai ter essa situação. O ar quente vai descer e o ar frio vai subir. Onde é que eu posso observar isso também? Ar-condicionado. Observe que o ar-condicionado sempre fica na parte de cima da casa. Nunca embaixo. Já a lareira fica na parte de baixo. Porque o ar quente vai fazer o quê? Vai descer. Beleza? Bom, vamos lá. Sem inversão térmica. Eu tenho aqui uma região, uma cidade qualquer. E se não tiver inversão térmica, a poluição vai fazer o quê? Tchau, 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 tchau. Vai embora para a atmosfera. Vai embora para a atmosfera. Ela se dilui. No caso de eu ter inversão térmica, o que acontece? A camada de ar mais quente vai estar aqui. Então, ela que vai ter a situação do calor. Sai do mais quente para o mais frio. Então, o ar frio junto ao solo. Aqui eu tenho uma camada de ar quente. Quando eu tiver a tal da poluição, a poluição vai bater nessa barreira e vai ficar armazenada exatamente na região onde a gente fica. Certo? Vamos lá. Onde pode ser observado também? Aqui eu tenho uma vela e a corrente de convecção da água. Observe aqui. Eu tenho água normal, tenho uma água com corante azul e uma água com corante vermelho, onde eu vou analisar a água do aquário que está a temperatura de 25 graus Celsius. Perfeito. A água do corante azul tem gelo, está vendo? E ele está aproximadamente a 3 graus Celsius. Enquanto que a água do corante vermelho está a 88 graus Celsius. Perfeito. Continuando. Vou pegar e jogar a água nesses copinhos que estão em pequeno furo e vou observar o seguinte. Olha como é que fica a água gelada. Ela vai direto para o fundo. Enquanto que o mais quente fica na parte de cima. O ar quente sobe e o ar frio desce. Olha a convecção. Olha a convecção e o processo todo. Ele vai se misturar. Então a água que está a uma temperatura mais baixa é mais densa que a água da temperatura ambiente. Por isso vai ao fundo. Lembra na aula 5? Na aula 5 eu te falei que a camada de gelo faz com que a água a 4 graus Celsius no fundo. Por quê? Porque o gelo se tornou um isolante. Então lá no fundo vai estar diferente. É aquela anomalia da água, tá? Beleza? Vamos para o próximo. Por irradiação. Agora irradiação. É um outro, é o terceiro termo. Ocorre no vácuo ou no meio ambiente. Então, por exemplo, você está perto de uma fogueira. Sente calorzinho. Não sente calorzinho na fogueira? Com certeza. E aí quando você está numa praia, no sol, você sente o calor do sol e radiação. Certo? E por isso que utilizamos um detector de raio infravermelho. Deixa eu sair dessa posição aqui para aparecer. Que emite energia radiante batendo no seu corpo. Então, onde está mais vermelho é a parte mais quente do seu corpo. Beleza? Olha só. Vamos para o espectro de luz aqui. Que é o VAAVAAV vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. E aqui eu tenho uma frequência com relação a quem? Infravermelho abaixo do vermelho. Acima do violeta eu tenho ultravioleta. E em seguida os outros. Onda de calor. Infravermelho. Ultravioleta. Raio-X, raio-grão, raio-góspel. Esse aqui só faz dodói, né? Então, assim como o corpo humano é transparente para raio-X, ele é opaco para a luz. Que é a luz visível. A luz visível é a que vai do violeta ao vermelho. Nessa condição, o vidro é transparente para a luz. Mas ele é opaco para raios infravermelhos. Se ele é opaco para infravermelho, observe aqui a situação. É por isso que as estufas são feitas de vidro. O interior do seu carro fechado, exposto ao sol, fica absolutamente quente porque ele passa a luz visível. Só que o infravermelho é bloqueado. Então, garrafa térmica. Como é que ela funciona? A garrafa térmica, ela tem a região dela com paredes duplas de vidro. Deixa eu só sair daqui. Aqui, pronto. Aqui, ó. Paredes duplas de vidro. E, de preferência, é uma garrafa muito boa. Tem vácuo entre essas paredes, fazendo com que não tenha troca de calor por irradiação. A tampa é medicamente fechada, faz evitar a convecção. E a condução, ela vai deixar de existir por conta da situação das paredes duplas espelhadas de vidro. Na estufa, a gente tem algo muito semelhante, que é a luz passa pelo vidro, mas o vidro é o par ao infravermelho. Então, ela é reirradiada nas plantas, mantendo a sua temperatura, a energia radiante aqui e a energia de onda de calor. Bom, efeito estufa na Terra ocorre da mesma forma? Sim. As ondas solares curtas, ondas terrestres longas. Então, o Sol emite ondas curtas, enquanto a Terra fria emite ondas longas, a radiação terrestre. Vapor d'água, dióxido de carbono e outros gases com efeito estufa presente na atmosfera. Retém o quê? Calor na Terra. Efeito estufa é algo bom, algo necessário. Só não pode ser exagerado. Então, com a situação de muito queima de combustível fóssil, esse estufa aumenta mais ainda, então, não entra a situação... o calor emitido pelo Sol não consegue sair da Terra com facilidade. Então, o efeito estufa é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Quanto mais equilíbrio, melhor. Próximo aqui, ó. Aquecedor solar. O aquecedor solar, ele recebe irradiação, tem um boiler, que é a parte onde tem o líquido, né? Essa parte interior, a água vai passar por ele. Como tem espessura menor, significa que ele vai receber mais radiação, vai ter mais condução e, consequentemente, aquece a água. Beleza? Bom, vamos pegar essa perguntinhazinha aqui? Olha só. Em uma sala de aula, um professor de física realiza o seguinte experimento. Enrola um pedaço de papel na forma de um canudo e o coloca atravessando o morifício feito na parte superior de uma garrafa plástica, transparente, vazia e sem tampa. Como misturado na figura aqui. Em seguida, ateia fogo nas extremidades do canudo, que está ao lado de fora da garrafa. O que se observa com o resultado é que a fumaça ao lado da fora da garrafa movimenta-se para cima, enquanto na outra extremidade aqui do canudo, a fumaça flui para baixo. Então, qual seria a verdadeira? A fumaça, independentemente de estar do lado de fora ou de dentro da garrafa, possui densidade menor que a do ar atmosférico que envolve. Bom, a densidade da fumaça, ela realmente é maior. Só que quando ela é misturada com o ar, faz com que ela suba. Então, não é essa a alternativa. Dois. A fumaça do lado de dentro da garrafa desce. Por quê? O ar atmosférico que entra pela abertura superior da garrafa, sem tampa, arrasta para baixo. Não. Se essa garrafa estivesse fechada, ocorreria o mesmo processo. A fumaça do lado de dentro da garrafa desce por estar em temperatura próxima do meio ambiente e por ser uma suspensão de partícula. Possui maior densidade que o ar atmosférico de fato. Aqui na parte da fumaça, ela vai subir pelo calor do fogo. Como aqui não tem o calor do fogo, ela tende a descer. E aí eu trouxe a resposta número três. Eu trouxe para vocês aqui um videozinho. Vamos lá. Um videozinho que aqueceu, 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 aqueceu. E aqui, observe como é que está a fumaça. Ela está descendo. Porque a temperatura aqui não é a mesma lá da ponta da garrafa. E, consequentemente, a fumaça vai descer. Top, né, pessoal? Muito bacana. E encerramos nossa aula de hoje. Espero de coração que você tenha gostado dessa playlist. Foram dez vídeos, cara. Dez vídeos. Ó, o Titio vai preparar mais vídeos aqui pra frente, tá bom? Um grande abraço a todos. Bons estudos. Sucesso. Tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.